Amanhã, o novo trailer de uma aventura Lego vai chegar. Mas enquanto esperamos a montagem de todo o universo Lego, conheça Batman. Batman? Incrível! A fala é, eu sou o Batman. Ai, você não me quer no seu filme, eu não tô afim. Melhor a gente chamar o Superman então pra fazer. Eu sou o Batman.